Antes de falar sobre a eleição do Parlamento Europeu e sobre a situação política do governo Lula, vamos falar sobre o seu livro. É o seu quinto livro, Lula? É o sétimo. Contando com dois anteriores dos anos 90, que eu escrevi Os Fantasmas da Casa da Dinda, que inclusive foi o Prêmio Jabuti, de 92, que era um instant book, um livro-reportagem sobre o impeachment do Collor, e as duas mortes de PC Farias, esse de 96. Também um instant book, um livro-reportagem sobre a morte do PC. E agora esse O Procurador. O Procurador, como e por que Augusto Aras tornou-se um Procurador-Geral da República contestado e deixou de denunciar Bolsonaro enquanto agia para salvar o país do autoritarismo. De fato, o que vai surpreender os leitores é o espectro e a intensidade dessa ação que foi firme e silenciosa entre 2021 e 2022 para evitar, e de fato evitou, que o golpe se instalasse como aconteceu em 23. E em 23, que houve um golpe dado e vencido naquele 8 de janeiro, as consequências não foram maiores porque o Bolsonaro estava fora do poder. Então, nesse livro, eu conto bastidores dos quatro anos de Augusto Aras na PGR, mostro o porquê ele decide ascender à condição de Procurador-Geral. Naquele momento, no governo Bolsonaro, tinha muito a ver com a Lava Jato e não era para ser a favor da Lava Jato. Houve um desmonte da Lava Jato também dentro da Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro não tinha combinado com ele essa atuação, mas não desagradou ao Bolsonaro a atuação que foi contra o Sérgio Moro, contra as ideias do Sérgio Moro. E depois, a atuação da PGR na pandemia, que foi claramente ao encontro daquilo que o Bolsonaro esperava, que era uma não-denúncia. Quer dizer, a sociedade pressionava pelo impeachment, a oposição pressionava pelo impeachment, e a Procuradoria-Geral da República não apresentou a denúncia contra o Bolsonaro naquele processo. E aí, no livro, abro uma discussão em torno desse processo. É um livro-reportagem, eu classifico esse livro como uma grande reportagem. Ó, eu tinha colocado o link, porque está na pré-venda, não é, Lula? Está na pré-venda na Amazon. Aliás, para... Está com um bom desempenho, tem uma boa procura. O que eu acho, do ponto de vista jornalístico, muito interessante, está na pré-venda na Amazon. Ele vai ser lançado no dia 4 de julho, em São Paulo, na Livraria Drummond, ali no Conjunto Nacional, a partir das 18h30. A Livraria Drummond é onde ficava a Livraria Cultura, a cultura original, no Conjunto Nacional, na Paulista, em São Paulo, dia 4 de julho. Em Brasília, no dia 9 de julho, no Daniel Briand. Quero você, Lauro, a Gisele, lá. Lá ireu, lá ireu, lá ireu. A Sinara, certamente, minha companheira Sinara. Sim, a Ana Prestes. Isso, a Ana. Mas está toda a Turma da Fórum lá. Isso, a Turma da Fórum lá, no Daniel Briand, dia 9, a partir das 18h, em Brasília. É na 104 Norte, o Daniel Briand. Eu tinha colocado o link da Amazon, mas o link é muito comprido, então quebrou. Então, eu botei no encurtador aqui, vocês estão vendo onde está escrito aqui no chat, encurtador, é o caminho para ir lá no link da Amazon, se você quiser comprar na pré-venda, sempre pré-venda mais barato. Muito obrigado. O Vinícius Teobaldo pergunta, haverá um quarto volume do Trapassa? Haverá. Haverá, Vinícius. Eu, assim, ao longo do processo de escrever esse livro, qual era o meu problema em fazer o volume quatro do Trapassa? é que ele vai contar a história. Ele começa com a consumação do golpe, da deposição da Dilma, conta o período do Temer e o governo Bolsonaro. Eu não estava encontrando um lugar de fala para mim para contar essa história, em razão de tudo o que aconteceu, da pandemia que nos trouxe para casa, para o home office durante um período, mas que nesse processo o país mudou internamente, a luta política mudou internamente. Ao longo do processo de apuração e redação de um procurador, eu, então, encontrei esse meu lugar para escrever, então, Trapassa, volume quatro, que é o último, eu encerro com ele, essa, eu chamo de saga política do universo paralelo brasileiro, e com uma satisfação. Eu estou finalizando o processo, não posso falar para quem, mas de sessão de direitos, de Trapassa, para transformação, conversão, numa série para o streaming, uma série que contará a história de bastidores da política e do jornalismo brasileiro dos anos 90 até o período atual. Então, vamos esperar o volume quatro do Trapassa e depois a série no streaming. Vamos falar de parlamento europeu, depois a gente volta para falar de política brasileira e sustentação política do governo Lula. Uma... Mídia conservadora e até alguns segmentos da mídia progressista, também não entendi muito bem porquê, estão dizendo que o centro foi o vencedor da eleição. Eu sempre digo aqui, quando a mídia conservadora escreve centro, lê a direita, tá? Quem ganhou a eleição lá na Europa foi o centrão, que não tem nada de centro, é a direita, que inclusive teve uma queda, que é o PPE, é o principal partido europeu de direita, com o RE, que é o partido liderado pela direita francesa, do Macron. Tiveram uma perda, mas mesmo assim continuam com 36%, 263 deputados. A aliança do social-democrata, já foram esquerda, centro-esquerda, hoje é mais um centro da Europa, com os verdes, perdeu 19 cadeiras, tá com 191, 26. A extrema-direita ganhou 13, 131, foi para 19. A esquerda, efetivamente, perdeu um, 36, 5. E depois tem ainda os não alinhados e outros, com 99, 14, com uma influência grande da extrema-direita nesse último bloco aí. Bom, que avaliação você faz dessa eleição, desse cenário ali, Macron convocando a eleição, pressão em cima dos shows para que também convoque eleições antecipadas, enfim, faz um balanço que você tem dessa eleição. O Mauro, houve, evidentemente, um grande avanço, uma grande guinada conservadora, se é conservador, a gente não pode chamar de avanço, uma grande guinada conservadora, uma grande guinada conservadora à direita e um aceno com flertes à extrema-direita, mas não foi de forma planificada em todos os países que integram a União Europeia. em Portugal, o partido mais votado foi o Partido Socialista, que em razão dessa ampla votação se tornou, veja como é paradoxal, o Chega, que havia comemorado a vitória, mas não levou o governo na última eleição local, na última eleição nacional em Portugal, o Chega reduziu-se no parlamento europeu como representantes de Portugal a dois deputados, a dois eurodeputados, e o Partido Socialista com essa vitória se converteu no maior partido português, isoladamente, no maior partido português, isoladamente, o que é um dado a ser celebrado, porque talvez mostre um ponto de inflexão na política portuguesa, naquela reação da extrema-direita. Agora, eu vou chegar na França, onde eu acho que o Macron promoveu um gesto ousado de sobrevivência política e da relação dele com a esquerda, porque ele vai precisar dos votos da esquerda para preservar o grupo dele no poder em 2027, quando ele não poderá ser candidato a um terceiro mandato. Ele já é, já está na reeleição, no mandato, é reeleito. Mas, chama atenção, eu vi hoje de manhã cedo o mapa de votos da Alemanha. o que era, isso é, assim, está descrito ali geograficamente na linha o que era Alemanha oriental, ou seja, o que estava sob domínio comunista até 1989, 90, votou maciçamente, majoritariamente, na extrema-direita e na extrema-direita, que é uma extrema-direita nazista, é uma extrema-direita nazista, né, é tão nazista e tão extremista que essa representação do AFD, que é o partido de extrema-direita nazista alemão, ele foi expulso desse bloco da extrema-direita do parlamento europeu, que é liderado pela primeira-ministra da Itália, a Georgia Meloni, e pela Marine Le Pen, francesa, líder, líder histórica da direita, da extrema-direita francesa. eles foram expulsos de lá e eles venceram a eleição em bloco no que era o território da antiga Alemanha oriental, exceto em Berlim. E em Berlim também tem uma divisão, o que era Berlim oriental, né, sob domínio comunista, foi, a eleição foi vencida pelos verdes, né, que tiveram uma redução global, né, e vamos falar disso também no parlamento europeu. E fora isso, do outro lado, no que era Berlim ocidental, a vitória foi da democracia cristã, que de resto venceu no restante da Alemanha, né, foi mais prioritária no restante da Alemanha. A democracia cristã, que é de centro, como você falou, é de centro com alguns flertes, né, a centro-direita, mas é mais ao centro do que a própria centro-direita. Aí vem a questão dos verdes, o Partido Verde alemão, que tinha sido um partido muito relevante nos anos 90, ele já vinha perdendo expressão na Alemanha, né, e agora ele perdeu, ele perdeu expressão, ele perdeu expressão em toda a, a, em todo o Parlamento Europeu, perdeu muitas cadeiras, né, num momento, né, num momento em que nós temos, Mauro, é, nós temos uma discussão sobre a, o, né, das mudanças climáticas, né, sobre o, o, a renovação, né, das matrizes energéticas, a mudança necessária, fundamental da matriz energética, né, aqui. Então, nós temos... Interessante isso, né, no momento, até agora, né, é o auge, até agora, mas o jeito vai, o auge, o auge, auge, não chegou ainda, no auge, até o momento, da crise climática mundial, o Partido Verde perde espaço, né? Isso, exatamente, né? Perdeu 22 cadeiras no Parlamento Europeu, não é pouca coisa. Exatamente, não, não é pouca coisa, é, é, agora, é uma, talvez seja também um indício, de que os verdes, que no mundo, começaram a ser liderados pelo Partido Verde Alemão, os verdes, primeiro, eles se imiscuíram, né, na ação política de outros partidos da esquerda, né, e é fato, quer dizer, há, 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 as alas, né, as sessões ambientalistas, né, e com discurso ambientalista de partidos como, em partidos como o PT, como a própria, é, social-democracia alemã, né, ela absorveu muito desse discurso, o próprio partido do Macron absorveu muito desse discurso, né, e dessa, e de alguns nomes, né, do que eram os partidos verdes tradicionais, o PT aqui, o PSOL, né, aqui no Brasil, para falar do caso brasileiro, então, houve também uma mudança de atuação política, né, desses verdes, né, ou dos partidos verdes, que, nos anos 80 e 90, eles pareciam estar alinhados, né, de, num bloco de atuação internacional, inclusive, como estavam organizados os partidos comunistas, ou seja, eles tinham, de fato, né, era o Josca Fischer, que era um líder do Partido Verde Alemão, que, inclusive, chegou a integrar um governo social-democrata longevo da Alemanha, o Josca Fischer, né, ele tinha uma liderança internacional, uma liderança global, né, e isso se perdeu, né, na virada do século, evidentemente, isso se perdeu na virada do século. Agora, vamos ao caso da França. O Macron, como ele mesmo, expressou, ele disse, olha, nós perdemos a eleição. Ele, o partido do Macron, o centro francês, teve menos de 15% dos votos. O partido da extrema-direita, da Marine Le Pen, teve mais de 30% dos votos. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro do partido do Macron. O que o levou àquele ato, veja bem, a França, daqui a um mês, praticamente, são 40 dias, vai sediar as Olimpíadas, né, vai receber um fluxo de turistas, de estrangeiros e representações de atletas e representações diplomáticas do mundo inteiro, né, na região de Paris. o que já está provocando uma pressão sobre a segurança, um temor internacional de atentados e ele convocou, ele dissolveu a Assembleia Nacional, convocou eleições, né, imediatas. O segundo turno, se houver, vai acontecer duas semanas e vai acontecer porque será necessário esse segundo turno para que se estabeleça uma maioria evidente em diversos distritos, né, ele vai acontecer duas semanas antes da abertura da Olimpíada, né, foi, em minha opinião, uma jogada ousada, o discurso do Macron ontem, né, tem inclusive, não sei se você pode reproduzir isso aqui, Mauro, tem uma versão dele traduzida, eu pergunto se pode porque há problemas com o YouTube na reprodução de vídeos que não são de autoria dos canais, né, mas tem uma versão dublada do discurso do Macron circulando, foi um discurso muito forte, né, dublada não, desculpa, uma versão legendada, foi um discurso muito forte, aonde o Macron fala do emburrecimento da Europa, do emburrecimento do povo europeu, fala do empobrecimento da França e, no final, é quase um apelo à esquerda para que bote a mão na consciência e para que o apoie. Na tentativa, o Macron também definiu internamente, ou parece definido internamente, o sucessor dele, que é o atual primeiro-ministro, um jovem ligado à área de educação, tem menos de 40 anos, é, 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 né, das causas LGBTQIA+, né, é, 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 alguém que nasce, né, nesse, nesse universo da nova política europeia, francesa, sobretudo, com uma, uma atuação muito forte junto a movimentos sociais, mas a esquerda francesa, que foi, é, fragorosamente derrotada pelo Macron, é, nas duas últimas eleições nacionais, ela nunca revelou esse pendor, né, de uma atuação, é, coligada, de uma atuação em paralelo com o presidente francês, só que, neste momento, o que o Macron fez, é, nos leva a, a universo paralelo, né, traçado num romance, não sei se você leu, é, o romance do Michel Ollebec, que hoje em dia é um dos grandes escritores franceses, né, é, que é um livro que mostra, né, ele foi, esse livro, se eu não me engano, é de 2000, é de antes da eleição do Macron, tá, é de 2012 ou 2013, né, é, e ele especulava sobre a ascensão de uma, de uma extrema direita na França, né, e uma extrema direita ligada, né, a movimentos radicais islâmicos também, né, e a França dominada por ela, e que aí só podia fazer face a essa ascensão, né, uma união entre o centro e a esquerda, que é como o Macron está exatamente propondo agora, né, acho que esse foi dos gestos de ousadia, né, que a gente viu desde ontem à noite, o maior deles, e, é, eu tô com um... Uma ousadia talvez até com um pingo, uma ousadia quase desesperada, vamos dizer assim também, né, porque, assim, ele tá confrontando um movimento histórico que é de crescimento contínuo da extrema direita na França, né, é a última tentativa de barrar a chegada da extrema direita ao poder, né, me parece. Isso, isso, exatamente, é a última tentativa, né, né, a última tentativa. Vamos falar de Brasil? Vamos sim. Porque, assim, Lula, conversei bastante do final da semana passada pra essa com alguns parlamentares, alguns e algumas parlamentares bastante experientes em Brasília. Não sei se você compartilha essa visão. Não é que tá todo mundo preocupado e preocupada, tá todo mundo muito preocupado, achando que o governo Lula tá numa crise do ponto de vista da sua base de sustentação política muito forte. Eu vi dois parlamentares, três parlamentares do PT dizendo que a articulação política desse governo chega a ser pior do que a articulação política do governo Dilma 1, tá todo mundo muito preocupado, né, Aliança Centrão-Bolsonaro praticamente decretando o fim de um governo com alguma autonomia, se ela de fato se consolidar. Como é que você tá vendo este momento político-institucional do governo Lula? O, Mauro, aí, ligando essa tua pergunta àquilo que a gente tava falando aqui, né, tem tudo a ver o que tá acontecendo aqui, com o que aconteceu na Europa ontem, com o que está acontecendo no mundo, com também essa busca, né, de uma legitimação externa do extremista, né, Javier Meley, na Argentina, que está destruindo a Argentina, mas se legitima lá fora. e para o argentino médio que votou nesse extremista, né, tá tudo bem. É a antítese, né, do Bolsonaro fugir do mundo porque o mundo não queria. Agora, o Meley tá sentindo que há em mais países do que a Hungria ou a Polônia, que ainda, de certa forma, abrigaram o Bolsonaro, há uma perspectiva de preservação desse discurso, dessa prática política, dessa agenda de extrema-direita com o que aconteceu na Europa e com a perspectiva da vitória do Trump nos Estados Unidos, né, e a manutenção de uma agenda ultraconservadora e de uma agenda destrutiva da extrema-direita no mundo. e isso se reflete aqui no Brasil com, primeiro ponto, já estamos vivendo a manutenção do bolsonarismo sem o Bolsonaro, né. Em minha visão, a cada momento que passa, a cada subida de degrau, da escalada rumo a uma degradação política ainda maior, né, no Brasil, a gente tem um afastamento do bolsonarismo do próprio Bolsonaro, né, e o Tarcísio, que não, o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, que não me parecia confortável na ideia de disputar essa liderança há alguns meses, agora está pleno e tranquilo, né, ele foi absorvido pelo mercado financeiro, ele foi sequestrado pelas lideranças ideológicas dessa, tem um amigo, você conhece também, né, o coronel Marcelo, né, do Exército, da Reserva, e que ele sempre fala do Partido Militar, e eu sempre impliquei com essa, com essa nomenclatura e definição que ele dava, e eu passo a concordar com ela, né, há toda uma estratégia, né, que ela foi traçada, né, nos recônditos dos porões militares, né, para preservar o bolsonarismo à extrema direita, o extremismo sem o Bolsonaro, e agora eles têm essa personagem. E isso se reflete e começa, talvez, na maneira como a disputa está ocorrendo pela sucessão na Câmara dos Deputados. No Senado, eu não vou nem falar, nem me dar o trabalho de falar, porque a questão do Senado está resolvida, né, vai ser o Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre pode estar filiado à União Brasil, como ele está, ou até mudar de partido, porque já se começa a falar isso, porque há um discurso de resistência, dizendo, olha, União Brasil já tem o Davi, não pode ter o Elmar Nascimento, que também é da União Brasil, aí já começa a se falar do Davi Alcolumbre e do PSD, o que eu não acredito que vai acontecer, até porque isso está sendo articulado fora do Davi, fora, sem a anuência do Davi Alcolumbre e sem sequer conversar com o Kassab, se o Kassab quer ou não quer, qual é o projeto do PSD. Mas, aí vem, aonde você... Parênteses, né, Davi Alcolumbre, a gente está acostumado com o Rodrigo Pacheco, nós vamos conhecer Davi Alcolumbre, ele é um, será um presidente do Senado com um perfil muito mais próximo ao de um Arthur Lira do que do Pacheco, né? Sim. Mais agressivo, né? Ele, isso, agora, sem a pretensão de se nacionalizar como uma liderança que o Arthur Lira teve, o Davi Alcolumbre, o mundo dele é o mundo político de fato do Amapá. e a ambição política dele me parece se eleger governador do Amapá, né? E lá ele está construindo uma aliança que começa no Randolph, passa pelo Valdez Góes, né, e vai aos bolsonaristas do Amapá, juntando tudo, Sarney, né, que Sarney foi eleito para dois mandatos como senador pelo Amapá. Então, Mauro, isso é reflexo, aí, volta ao que você falou e à provocação que você fez, da péssima leitura política que foi feita lá atrás, ainda na transição de como o governo Lula, Lula III, iria encarar e negociar com o Congresso brasileiro, tendo o Arthur Lira como maior liderança, né? Era necessário que o governo Lula não caísse na armadilha que a Dilma caiu em 2014, na transição daquela difícil reeleição dela para o início do segundo mandato dela, que foi a de confrontar o Eduardo Cunha, né? Na disputa pela presidência da Câmara e ver um presidente da Câmara, no caso, Eduardo Cunha, ser eleito, né? Junto com a oposição, associado ao Aécio Neves, que nunca reconheceu a derrota em 2014, e montasse ali já, em 2015, o bunker que levaria ao impeachment de 2016. Então, o Lula tinha esse fantasma, né? O Lula tinha esse fantasma e ele precisou driblar esse fantasma com uma bancada, além de minoritária, porque o Lula, vejam bem, o Lula hoje tem, conta com 134 votos certos na Câmara, que tem 513. Na transição, o Lula tinha 110 deputados, ele avançou um pouquinho, mas está muito longe de ter uma maioria, inclusive, uma maioria, não, inclusive de ter uma minoria que impeça a progressão de impeachment. Aí a negociação política foi entregue a um personagem, e não vou falar aqui do Alexandre Padilha, porque o Padilha eu respeito e eu acho que é, sim, um dos melhores quadros que o PT tem, mas o Padilha começou a ser sabotado internamente dentro do PT pelas lideranças do partido na Câmara dos Deputados, pelos líderes na Câmara dos Deputados, e sobretudo pelo Zé Guimarães, que passou a ser um ventríloco do Arthur Lira dentro do Palácio do Planalto e da Esplanada, e não um representante do Lula dentro do parlamento, ou seja, o Guimarães, na tentativa de manter os espaços políticos dele, porque ele os tem, na tentativa de manter a ascendência dele sobre o orçamento, inclusive a liberação das emendas que ele tinha feito ao orçamento e a turma dele tinha feito ao orçamento, ele tratou de preservar uma relação que foi uma relação deletéria para o governo, preservar a relação dele com o Arthur Lira, e aí ele foi convertendo todos os pleitos do Arthur Lira e da direita na Câmara em exigências determinativas junto ao governo e não foi brigando pelas bandeiras de governo, então esse é um problema. No Senado, onde as coisas são um pouco melhores, você tem uma liderança mais madura que a do Jacques Wagner, você tem uma bancada do PT mais poesa e você tem um presidente de casa mais responsável federativamente que é o Arthur Lira, mas que você foi o presidente Lula foi perdendo essa relação com o Pacheco à medida em que o Pacheco ia se diminuindo no cargo para ficar do tamanho de Minas Gerais, ou seja, do tamanho do projeto político dele hoje. E o que o governa nesse momento não é a ambição de ser uma figura nacional, mas é a ambição de ser governador de Minas Gerais. E aí ele quer que o presidente Lula abrace essa causa. Vem daí dessas duas forças atuando contra o governo Lula dentro do Congresso a instalação dessa bagunça e de falta de definição dentro do Palácio do Planalto Sobretudo, porque, veja bem, você tem hoje muitas críticas feitas dentro do PT, dentro da aliança de governo à figura do ministro Rui Costa. O ministro Rui Costa foi um grande governador da Bahia, é um político que não foi experimentado, apesar de já ter sido eleito deputado, mas não exerceu de fato o mandato do deputado e ter sido eleito não, deputado e governador da Bahia, governou a Bahia do ponto de vista administrativo de maneira espetacular, porém, nunca foi um político interno dentro do PT. Não tem essa, não está no sangue dele fazer aquelas acomodações e está no DNA de ministros da Casa Civil serem os terceirizadores do não do presidente da República. E com isso ele não consegue constituir uma boa imagem junto à aliança de governo. Aí você teria que ter essa gestão de governabilidade colocada para a articulação política, para o ministro Alexandre Padilho. mas o Arthur Lira que pelas virtudes do Padilha ele repele o Padilha? Ele repele o Padilha porque o Padilha tem esperteza política para colocar o pé na porta quando a negociação não é de interesse público. E por essas virtudes do Padilha ele se converteu em persona não grata dentro do gabinete do presidente da Câmara. e aí o presidente da Câmara se dá a ousadia de estabelecer quem vai ser o interlocutor nomeado pelo governo. Isso é um absurdo. Mas os outros negociadores do governo dentro do Congresso começando pelo José Guimarães admitem isso admitem isso e aliviam a leitura política para o presidente Lula. aí vem um outro personagem que é o Paulo Pimenta que está afastado agora da SECOM que está lá no Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul mas deixou as bases da SECOM que ele construiu para funcionar dessa forma e ele quando vira SECOM ele deixa claro que uma das virtudes políticas dele é justamente ser uma pessoa bem recebida com boa conversa com o Arthur Lira né a gente sabe que o Arthur Lira nessa maneira de operação política dele ele não abre mão né da manipulação de veículos de comunicação seja veículos da mídia tradicional e seja veículos da nova da mídia digital tanto que um dos filhos dele né Arthur Lira por acaso também acho que Arthur Lira filho é Arthur Lira filho um dos filhos dele é um grande negociador de publicidade né sobretudo publicidade digital aqui em Brasília isso já está claro formou essa empresa na época do Bolsonaro tinha muito espaço na SECOM do Bolsonaro preservou esse espaço na SECOM atual né na negociação com as agências de publicidade com as empresas de comunicação isso tudo foi mantido mantido por quê? porque há essa condescendência no núcleo que deveria definir os discursos de governo há essa condescendência com a estratégia política traçada pelo Arthur Lira e o Arthur Lira já superou ele é uma criatura de Eduardo Cunha que já superou o próprio criador não na linha de romper com o criador né como em geral acontece mas na linha de ser mais perigoso né de ser mais deletério para as instituições do que o próprio criador dele o Eduardo Cunha e eu te diria Mauro eu tô vendo essas negociações hoje no parlamento que hoje o parlamento define a política de investimentos de governo por uma deturpação é é feita pelo Eduardo Cunha né com a instituição da primeiro das emendas do orçamento secreto das emendas impositivas e deturpação que foi sendo aprimorada de maneira perversa pelo Arthur Lira nos seus dois mandatos como presidente da Câmara e as negociações que hoje estão dadas né dentro do Congresso são muito arriscadas não só para o governo Lula mas para a democracia brasileira interessante isso que você traz porque assim e tem esse eu tenho identificado desde a reaproximação Bolsonaro Moro lá atrás quando Bolsonaro vai tomar uma decisão de atuar contra a condenação do Moro inclusive se confrontando ali com Valdemar da Costa Neto que há um processo de reanutinação cartão deles e o Lira que vinha que sempre manteve né a ameaça se o governo Lula não ficar de joelho diante de mim eu me alio ao Bolsonaro a gente faz maioria na Câmara aparentemente deu um passo mais ousado que é de fato começar a reestruturar essa aliança está prometendo que essa semana coloque em votação essa coisa lá da delação do fim da delação premiada está botando para andar a amnistia e assim eu vejo Lula os nossos advogados progressistas né enchendo a boca assim como eu vejo técnicos economistas enchendo a boca para fazer explicações técnicas né não porque se for aprovado não vai valer para anular a delação do Mauro tudo explicação técnica jurídica ou técnica econômica gente vamos aprender vamos falar de política o que que significaria politicamente a aprovação do fim da delação nesse momento ou da amnistia mesmo que não seja para o Bolsonaro né o significado político dessas derrotas do governo é brutal né então a gente entrou numa zona de risco maior do que vinha até março desse ano talvez né isso o Mauro é o seguinte quando o governo Lula 3 começou eu me lembro de ter dito num programa é o seguinte e depois repeti isso algumas vezes isso ainda em janeiro nós não temos o direito de ser não temos o direito de ser ingênuos nós da esquerda nós que olhamos o mundo né com o viés de esquerda nós que lutamos para a preservação da democracia né durante os tempos trágicos como eu chamo de Temer e Bolsonaro né nós não tínhamos o direito de cair em armadilhas montadas e caímos nelas todas as vezes né por essa extrema direita mais do que reacionarem essa extrema direita antidemocrática perigosa e que está sempre à espreita para ir entrando pelos né pelas frestas que a gente vai é deixando né eu hoje leio na Folha de São Paulo uma entrevista do líder do bolsonarismo no Senado que é o Rogério Marinho que é um personagem muito é é um personagem muito ladino né da política o Rogério Marinho foi o cara ele era deputado e foi o relator da reforma trabalhista e recebe a reforma trabalhista do do Palácio do Planalto liderado pelo Temer mudando sete pontos sete pontos da CLT e entrega a reforma trabalhista mudando cento e dez pontos da CLT né é e no nesse processo ele achava que tinha crescido aí disputa a eleição de noventa e oito e perde não se reelege deputado no Rio Grande do Norte mas foi premiado por um ministério né pelo Bolsonaro vem como ministro para Brasília e aí é se liga como uma liderança né é desse bolsonarismo é do do Paulo Guedes e se se elege senador com voto majoritário do Rio Grande do Norte com uma votação maior do que a governadora reeleita né é e que é do PT né e se elege senador contra a governadora Fátima Pizerra né e agora e se converte na maior liderança do Senado e tem essa margem vai disputar o governo do Rio Grande do Norte né e recebendo né essa esse espaço concedido por essa mídia sobretudo Folha de São Paulo Estado de São Paulo mais até do que o Jornal Globo Jornal Globo também os seus colunistas tradicionais também mas eu acho que a gente tem que observar o movimento que essa mídia tradicional paulistana tá fazendo essa guinada né porque eles já definiram que o candidato deles é o Tarcísio que o Tarcísio é a sobrevivência do bolsonarismo sem o Bolsonaro e aí eles começam a chancelar essas barbaridades né que estão sendo perpetradas no parlamento sem resistência parlamentar né o Arthur Lira amanhã vai ser aprovado no Senado pode contar essa coisa nem sei definir o que que é né definindo o aborto depois de 22 semanas como crime de homicídio as mulheres não podem ser presas como assassinas é um negócio de muito e aí você vai jogando você vai jogando Mauro para o judiciário a necessidade não é de ser ativista de ser a a casa de correção né de correção da política né aí aí se fala em judicialização da política não é a judicialização da política é é o Supremo Tribunal Federal né e os órgãos reguladores do judiciário viraram a nossa o nosso último recurso né o último recurso dos democratas né e aí se acusa eles de serem ativistas né o bolsonarismo está preparando né o bolsonarismo está preparando a eleição de 26 para se converter na maioria do Senado né na maioria eles descobriram o seguinte que como maioria do Senado eles podem controlar o judiciário né porque eles podem fazer impeachment do Supremo essa inflexão do Alexandre de Moraes né dando piscadas para o bolsonarismo né na saída dele do TSE é uma prova disso né então eles descobriram que eles podem a partir do Senado né desmontar o judiciário né e na Câmara dos Deputados eles preservaram uma coisa que é tão escandalosa quanto o orçamento secreto que é o rito sumário o rito sumário para aprovação ô Mauro é você ficou fora de Brasília muito tempo mas assim é eu sinto me espanta tanto quando eu vejo medidas constitucionais emendas constitucionais serem aprovadas por rito sumário é sem o interstício constitucional de cinco sessões né entre o primeiro e o segundo turno é tirando a tramitação de PECs de comissões especiais sem passar por comissão vai direto para o plenário essa delação vai direto para o plenário isso a gente a gente está deturpando né tudo a gente está destruindo todo o mecanismo né de legislativo criado pelos constituintes originais a gente está tirando completamente a segurança jurídica das emendas constitucionais a gente está criando uma pressão para o supremo novamente né decretar como inconstitucionais emendas constitucionais que são aprovadas no congresso brasileiro né e a gente então está se convertendo né num país que é não presidencialismo mitigado como querem fazer dourar ou um parlamentarismo moreno né como chegou até a propor leonel brisola lá atrás nada disso a gente está se convertendo num país governado por uma caquistocracia ou seja o governo dos piores né parlamentar nós somos hoje uma caquistocracia parlamentar se o bolsonaro instituiu uma caquistocracia presidencialista porque o que havia de pior estava reunido no poder executivo hoje nós temos uma caquistocracia o governo dos piores parlamentares valeu Luiz Costa Pinto valeu muito obrigado sempre bom começar a semana contigo boa caminhada espero que em breve você consiga voltar aqui com a gente Mauro eu que te agradeço um espaço muito bom né e assim é sempre um prazer estar aqui e voltando ao início da nossa conversa quem quiser estar presente lá no lançamento de O Procurador que já está em pré-venda aí dia 4 de julho em São Paulo na Livraria Drummond a partir das 18h30 Livraria Drummond que era onde ficava a antiga a extinta Livraria Cultura no Conjunto Nacional na Paulista dia 9 de julho em Brasília no Daniel Briand 104 Norte a partir das 18h em Brasília e dia 13 de julho no Recife né tem gente no Recife aqui não poderia faltar exatamente no Recife na Livraria Leitura do Shopping Center Rio Mar é um sábado tá o dia 13 de julho a partir das 16h né é é isso Mauro o dia 13 de julho o dia 13 de julho e aí